Se eu tô levemente estressada e usar um óleo essencial, ok, eu já vou ter no primeiro dia de uso, eu vou ter uma noite restauradora de sono. Agora, se eu tô extremamente estressada, endurecida, tensa, não solto, né, eu tenho, eu tenho, como é que fala, poder, né, eu sou o chefe, eu não solto, eu não desligo, eu tenho problemas gravíssimos lá pra resolver da minha empresa, eu não vou relaxar com a mesma facilidade que a Cássia relaxou aqui, né, porque não tava tão estressada. Então, tudo isso, né, essa, como a gente recebe, como o nosso organismo responde, como o tempo para aparecer essa resposta, é, meu grau, né, de estresse, mas existe diferença em depressão, pessoas levemente depressivas, pessoas profundamente depressivas, existe diferença em pessoas com poucas crises de síndrome do pânico, pessoas que têm crises fortíssimas, existe diferença. Então, nós temos que levar em consideração tudo isso, nós temos que entender que é como um tratamento, é um tratamento, na verdade, eu também sempre falo isso aqui pra vocês, é um tratamento. Então, não adianta eu usar um dia, esquecer de usar dois, eu usar por uma semana, aí não usar mais o resto do mês, não resolve, não adianta, você vai ter melhoras pontuais, mas não vai resolver, não vai adiantar, tá? Tem que usar sempre, tem que usar constantemente, tem que ter uma constância na utilização, tem que ter uma sequência na utilização, pra que você possa fazer uma observação efetiva do resultado do seu óleo essencial, da sua aromaterapia.